Olha aí a fílula do restaurante Padre Pedro, olha a aglomeração de pessoas, onde é que está aí o distanciamento social? As pessoas amontoadas, umas em cima da outra, e nós percebemos aqui, são pessoas de idade, estão usando a máscara sim, mas, olha só, uma colada na outra, não há distanciamento de maneira alguma, e são pessoas de idade, é acima de 50 anos, muitas aqui, restaurante Padre Pedro, aqui nos centros de Aracaju, diariamente é esta aglomeração de pessoas, se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça, Douglas Magalhães, TV Sergipão.